O Minecraft é conhecido por existir mundos malucos Hoje eu vou encontrar e explorar seeds raras do Minecraft E ver se são verdadeiras ou falsas Bora ver qual é que é aqui dessa seed Pô, calma aí, aonde que ele tá indo, véi? Que isso? Ah, é nada Calma aí, quê? Gente, deu pra perceber que essa seed aqui é muito louca Ela parece, sei lá, um capacete Pô, ele deixou o número da seed e até então parece ser muito real A primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o seeds, é claro Colocar um nome legal E é claro, o principal, que é a seed Então beleza, bora criar esse mundo e vamos ver se eu consigo estar encontrando A coisa que eu tô reparando é que esse mundo tá demorando muito pra ser criado Ele não sai do 0% O mundo criado e minhas primeiras impressões são abelhas? Ah, tem muita abelha aqui por perto Bom, ao redor eu consigo estar encontrando algumas estruturas no mar Um poço dos pillages E também uma vila aqui, velho, olha só E o mais engraçado é que do lado dela tem uma montanha feita de neve Mas o que a gente tá procurando não é isso Então eu tenho que vir aqui no chat e colocar esse comando Aonde vai me levar direto pra uma estrutura Calma aí, tá carregando Mano, é nada, é nada Como assim? Cara, eu não tô crendo que essa estrutura realmente é real Mas se liga só, ali em cima tem até mesmo esmeraldas Que coisa louca Não é só isso, porque dá pra encontrar ferro nessa camada tipo B Aqui em cima é bem difícil Com bastante carvão e até mesmo mais esmeralda Pra ficar mais legal é bom eu ativar as sombras Eu quero saber exatamente a posição que ele colocou Aonde realmente pareceu um capacete Eu acho que é nessa daqui Mano, é nessa posição, se liga só Que da hora Ah, mas agora deixa eu dar uma olhada aqui dentro Isso daqui é uma geração muito lá da V Quem achou isso daqui é um gênio Ah, inclusive tem mais esmeraldas O que dá pra encontrar aqui em volta é uma ravida E até mesmo um barco abandonado Olha, falar a verdade não tem tantas coisas Mas tem esmeralda e também algumas estruturas E a primeira city que a gente testou Deu pra ver que é verdadeira Ah, eu tô vendo que tem ali uma mansão Uou, calma aí Gente, vocês estão vendo isso? Tem uma vila em cima de uma mansão Pelo que eu tô percebendo, essa mansão aqui é bem esticada, velho Olha o tamanho dela gigantesca Bom, pelo menos ele deixou ali as coordenadas Eu tenho que fazer a mesma coisa Que é colocar a mesma city que ele e criar o mundo Diferente daquela outra city Esse mundo já tá carregando muito mais rápido E eu duvido muito que é possível ter uma mansão E ao mesmo tempo uma vila em cima Bom, beleza Eu já saí aqui no local Onde dá pra gente perceber que tem um bioma bem variado, né? Tipo, tem um bioma bem pequenininho aqui no meio E já é planície Ah, mas eu quero ver se eu consigo tá em contra Uou, uou, uou Calma aí, não Não é possível Cara, isso daqui realmente é real Logo quando você cria o mundo Você já para direto na mansão, é... Barra vila Sabe, o que será que esses villagers aqui tão pensando? Eles devem estar fazendo alguma reunião pra pensar O que que tá acontecendo? Por que que tem uma mansão aqui embaixo? Gente, eu tenho que confessar que isso daqui é muito louco Uma coisa que eu tô percebendo é que tem um portal abandonado aqui do lado Imagina só a sorte de você encontrar duas estruturas Ainda mais um portal abandonado Que tem bastante obsidian E aqui dentro desse baú tem mais uma obsidian e um isqueiro Cara, essa city aqui é a perfeita dos speedruns Mas chegou a hora da gente explorar Eu vou começar aqui por essa casa Onde a gente tem um baú E nesse baú tem... Uma pipita de ouro? Calma aí, gente Alguém pode me confirmar isso? É normal ter uma pipita de ouro nesse baú? Eu juro pra vocês que eu nunca vi isso Lembrando que é uma casa da vila Deixa aí nos comentários se eu quero saber Porque eu acho que não, viu? É um bug muito louco Falando em bug, por que não uma casa em cima da outra? Cara, essa casa da vila tá invadindo... Ué, calma aí Não tem a parte de baixo? Cara, essa casa não tem a parte de baixo, véi Que bizarro Qualquer coisa que tem é um creeper Isso porque a mansão vai descendo até lá Se liga só Tá muito bugado Aqui tem um post da vila Que obviamente tá dentro da mansão E a gente vai vendo novas partes A mais da hora é essa daqui O que que eu quero dizer não? Ela começa no início da montanha Ela vai subindo, subindo, subindo E vai cobrindo aqui a mansão inteira Ah, nessa casa aqui normalmente tem baús Então deixa eu ver Ah, se liga só Já nesse daqui tem bastantes meraldas Mas não tem nada de pipita de ouro Será que nessa outra casa tem baú? Ah, não Nessa daqui não tem Ah, gente Coloquei aqui no modo espectador Quero dar uma olhada por dentro Nossa, olha só Isso daqui faz parte da mansão Tipo, só são alguns lugares Onde as pedras estão indo muito pra baixo Nossa, se liga só Isso daqui tá muito pra baixo também Ah, eu tenho que confessar Que uma estrutura desse tamanho aqui É muito bizarro Bom, mas fora isso Aqui dentro da estrutura Não tem nada demais Até então tá muito comum Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente Nesse baú E não Tem uma maçã dourada Isso daqui é bom Ih, que que é esses blocos flutuando aqui? Calma aí, véi Que maluquice Ó, já nesse outro baú aqui atrás Tem uma enxada de diamante E uma etiqueta Ah, Creeper Calma aí Se eu pegar isso daqui Colocar aqui dentro E escrever isso Agora você se tornou um completo bobão Vai pra lá, ô bobão Mas o que eu posso concluir É que apesar de essa seed ser muito esquisita Ela é muito verdadeira Ah, qual é que é dessa daqui? Tem uma seed um pouco diferente Mano, calma aí Tem muita vilas Isso daqui não é possível Isso daqui é totalmente fake no Minecraft É impossível ter uma seed onde Enfim, tem um monte de vilas E eu falo que essa seed é fake Porque, bom Ela tem um ponto Não são só números Mas vai que eu tô enganado, né? Uma coisa que deu pra reparar É que esse mundo aqui é um pouco diferente Então na hora que a gente for criar No tipo de mundo Eu coloco o super plano Bom, aí eu coloco aquela seed maluca E mano, bora ver qual é que é Ó, dá pra perceber Que pelo fato de ser super plano Tá carregando rapidão A gente já consegue Tá vendo aqui Tá, beleza Entrei no mundo Alguma coisa diferente É, tá gente Eu não encontrei nenhuma vila A não ser muito slime Então deixa eu dar um TP aqui Pra alguma vila mais próxima Pra ver se ela vai estar se multiplicando Ó, beleza Aqui tem uma vila E só ela É claro, né? Esse daqui é totalmente fake, velho Não existe vila infinita Mais seeds raras dentro do Minecraft Agora a vez Esse daqui é pro Java E também pro Minecraft Bedrock A gente tem aqui Calma aí O impacto de meteoro A gente dá pra perceber Que tem um lago gigantesco E alguma estrutura ali dentro, mano Que parada é aquela? Tá, mas só vamos continuar Porque tem mais seeds aqui nesse vídeo Como por exemplo Uma montanha gigantesca Tá, esse daqui é muito bonito Ah não Não, não, não Impossível Uma mansão no meio de uma ilha gigante No meio do mar Será que isso tudo é verdade? A primeira seed vai ser o do meteoro Então a gente já coloca ela aqui Bora criar um Bom, é claro que eu já saí num local diferente, né? E dá pra gente perceber Que não tem nenhuma cratera aqui por perto Mas uma coisa que eu tô observando É que nesse mundo já é bem diferente A formação dele Até porque tem pasto de montanha, velho Olha só isso daqui O local que eu já nasci É por si só muito da hora É rodeado aqui de montanhas Eu até aumentei aqui a renderização Pra ver um pouco melhor Ah, que lindo Tem até uma vila aqui por perto Mas o importante fica em outro local Eu tenho que colocar esse código aqui no chat E quando eu clicar Dá pra perceber que a gente vai parar Em um local que tem água Oh, calma aí Tá carregando Não é nada Haha, olha isso, velho Gente, não é possível que essa seed é real Obviamente lá no shorts Que ele mostrou Ele tava usando uma espécie de mod de sombra Alguns shaders ou algo do tipo Mas aqui é totalmente real E dá pra gente perceber o que tem aqui dentro Mas antes deixa eu aumentar minha renderização Porque eu quero ver por completo Esse local inteiro E mano, por aqui é uma montanha recheada de vilas Calma aí, cara Tem uma vila bem ali no fundo Se eu olhar aqui pro outro lado Tem uma vila também E bem ali no fundo tem outra vila Essa seed que é perfeita Ah, também tem um portal abandonado Tá, mas bora ver como que é aqui dentro Nossa, gente O Luca tinha visto isso aqui dentro do Minecraft Vem aqui Geração de mundo bonita O mais louco é pensar que o Minecraft Gerou simplesmente aleatório Tá bem aqui embaixo Já tem um rio de lava Com, claro, obsidias Então você já consegue tá pegando obsidia muito fácil Pô, tem até água cobrindo aqui, ó Que tem mais lava aqui pra dentro É tão bugado que tem árvore até aqui embaixo, véi Por querendo ou não A gente já tá na deep dark Calma aí que eu percebi que tem uma entradinha de caverna por aqui Uh, calma aí que lugar bonito Caraca, mano Que da hora Ah, olha só Tem diamantes Cara, imagina só basear sua casa dentro dessas montanhas Então confirmamos Essa seed aqui é real Bom, agora a gente vai testar aquela seed de montanhas Coloca essa seed gigantesca E bora ver qual é que é Tá criando aqui o nosso mundo Beleza, processou pro... Ah, não Calma aí, que Gente, eu tô de cara Realmente, essa parada existe Querendo ou não A gente já sai direto nessa montanha Cara, olha só o tamanho dessa geração de mundo Que bizarro Pé, calma aí, que que é isso Essa seed aqui é tão bugada Que tem aquele novo bloco Quer dizer, nem é tão novo assim, né Mas é o calcita E dá pra perceber que ele começa nessa montanha E aí ele vai se espalhando, vai se espalhando E vai passando por novas montanhas Parece até mesmo um caminho natural, né Sei lá, olha isso Tipo, ele vai indo daqui, daqui, daqui E vai até o outro lado Mas se alguém tava na dúvida Se essa geração de mundo era fake Cara, eu posso confirmar que é totalmente real Mais uma seed verdadeira Nessa próxima seed que a gente vai testar É aquela montanha Que em cima tinha uma mansão Tipo, no meio do oceano Mano, não é possível que aquilo lá é verdade Eu tô duvidando muito Mas tipo assim, muito mesmo A gente já saiu num localzinho um pouco diferente Que normalmente tem a mansão aqui nesse bioma É nada Calma aí, que lugar bonito Gente, eu tenho que aumentar a renderização Olha só esse local Temos aqui montanhas gigantescas Que se formam como se fosse uma ilha E bom, bem ali no fundo dá pra perceber que tem a mansão Calma aí, tem muito mais coisa aqui por perto Você liga só Tem um barco abandonado ali Se a gente olhar mais um pouquinho Tem outro barco abandonado Tem mais estruturas bem ali na frente também Tem até mesmo um portal bem lá no fundo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom ali, tá vendo? Portal abandonado também E o melhor de tudo Não é nem a vista dessa mansão Mas e sim o que a gente consegue estar encontrando dentro Gente, olha só esse local Cara, que lindo É uma caverna toda decorada Toda bonitinha Trabalhada no sucesso Que ela começa dali debaixo Aí você vai subindo, subindo E dá em direção até a mansão Se liga só disso daqui, véi A mansão já tá logo aqui Bom, mansão é mansão, né? Não tem muito que tá mostrando Inclusive nesse baú aqui não tem nada Mas a gente confirmou também que é totalmente verdadeiro Bora ver qual é que é dessa daqui Ele tá falando que é uma sede estranha, hein? Mano, eu já tô percebendo É uma sede muito... Cara, isso daí não é real Que? Calma aí São várias repetições Tem ali um formato de lava Que, enfim, parece ser espiral, sabe? O número do infinito E também tô vendo ali Que também tem várias ravinas junto Pra mostrar que é verdade Ele foi até um programa que é o Atlas E, gente, dá pra perceber Que isso daqui são tudo minas abandonadas E eu tô duvidando muito Bom, pelo que eu vi A sede é essa daqui E eu tenho que confessar pra vocês Eu tô duvidando muito Que isso daqui é realidade Ah, o local que a gente já saiu É bem interessante Tem um pântano bem aqui no canto Temos também o bioma de planície É claro que é o melhor bioma Uh, calma aí, calma aí Não, lobo Sai pra lá, sai pra lá Tem uma ovelha rosa aqui Sai, lobo Olha a ovelha rosa Corre, corre pela sua vida É, simplesmente a ovelha rosa já é Mas o que importa Tá nessas coordenadas Então se eu colocar elas É claro que aqui A gente não vai perceber nada Até porque tá embaixo Do nosso nariz Colocamos aqui no modo espectacular É nada Mano, o que é isso? Deixa eu tá colocando esse comando Pra eu tá conseguindo enxergar melhor E olha isso daqui, gente Que buraco Eu não tô acreditando Caraca, mano Tem muita mina abandonada E assim É quilômetros por quilômetros Por quilômetros Eu tomo uma velocidade Muito rápida no Minecraft E não pare de surgir Minas abandonadas Eu acho que esse daqui É um dos maiores bugs Dentro do Minecraft Essa CD aqui é incrível Cara, que isso Não é só de um lado não Também tem desse Olha só Que bizarro Não, mas eu tô vendo Que tem outras coisas bugadas Como por exemplo Aqui nesse rio de lava Onde eu falei pra vocês Que parecem simplesmente Gerações de Sei lá Parece um símbolo do infinito Mas calma aí As escadas também estão copiadas Eu tenho que pensar Que isso daqui é muito diferente Aí pra completar Não basta ter um monte de coisas E ainda já tem uma dungeon Aqui do lado, véi Gente, de verdade Essa CD aqui é uma maluquice Que só Assim, é muita informação Uma coisa que eu tô percebendo É que as cavernas Aqui de cima Também estão bugadas Gente, vocês tão percebendo Tá tudo igual Tipo, tudo nesse mundo É duplicado Um atrás do outro Assim, se fosse pra dar Uma nota aqui nessa CD Eu daria uma nota 10 Porque é sério É muito louca E é claro É totalmente verdade Vamos ver qual é Que é desse daqui Olha, ele já colocou a CD É na nova versão Que é 1.20 Ah, a gente tem ali Uma fortaleza Que isso, mano? Tem um barco Dentro da fortaleza Que negócio bugado Tá, não tem nada demais Mas agora Essa segunda É uma CD Totalmente Dentro de uma E-City E aquela estrutura ali É a estrutura nova Do Minecraft Bom, pra esse mundo Vai ser um pouco mais diferente Eu tenho que vir aqui em mais E a gente vem aqui Nessa parte de experimentos Bom, eu ativo tudo Que tiver pra Tá ativando E obviamente Eu já coloco aquela CD maluca Ó, é claro Que eu não vou parar No meio da água, né? Então a geração de mundo Bom, até que tá normal, né? Tirando o fato Que tem um bloco flutuando E mais outro bloco flutuando Mas até aí Minecraft, né? Normal Mas agora sim A gente dá um TP nessa área E vamos parar direto Bom, na água Calma aí Deixa eu dar uma visão noturna Ah, agora sim Se liga só Realmente existe A gente tem aqui Um templo do oceano Bugado Até porque Tem mais de uma estrutura Aqui dentro Que é um barco abandonado Só que uma coisa Que ele tinha mostrado É que aqui nesse local aí Existe um Um punhado de esponjas Que é bem normal Só que o que não é normal É você olhar aqui pro lado E tem mais Bom, normalmente só tem uma E aqui dá pra perceber Que tem duas Mas assim, nada de extraordinário Mas pelo menos a gente vê Que é verdade Cara, uma coisa que eu percebi É que essa CD aqui É um pouco menor Mas como a gente tá Na nova versão do Minecraft Vai saber, né? Então bora pra o que interessa Ele promete a gente Ter uma nova Uou, uou, uou Calma aí A gente tá na nova estrutura Do Minecraft Daqui já é bom E eu já consigo perceber Os novos traços Que tem umas veias de Skook Cara, ficou 200 vezes Mais da hora Que isso, véi Que lugar lindo Ó, e aqui tem uma mistura Entre Ardosia E também Skook Ai, tem um blocão Bem aqui no meio, véi Que bizarro Bom, mas pelo que eu sei Isso acontece Porque logo aqui embaixo Tipo assim Não precisa nem de muito É só cavou Três buraquinhos E a gente já tá aqui Nascente, siri Cara, se você quiser Explorar as novas versões Do Minecraft Com uma nova estrutura E se depois você quiser Tá zerando o Minecraft Aí derrotando Um dos bosses Mais fortes do Minecraft Você consegue E o mais da hora de tudo É que dá pra você ver A estrutura aqui Do lado de fora Ô, ô, ô Calma aí Uma coisa que eu não percebi Você sabe aquele portal do Arden? Cara, ele tá tomado Pela estrutura Isso daqui é muito louco Então, tipo O portal tá aqui no meio Ah, olha isso Tá realmente muito bizarro Eu não sei se essa daqui É só a primeira, assim De bugada Da nova versão do Minecraft Mas que é verdadeiro, é Aproveitando que eu já tô aqui Eu quero dar uma olhada Pra ver se o baú bugou Ó, o baú mais próximo Aqui da estrutura É esse daqui E dá pra gente perceber Que não, não bugou Apesar que a gente consegue Duas calças de ferro Nunca vi duas calças de ferro Assim como a estrutura Que eu já testei ali Da vila Onde tinha uma pipita de ouro Pode ser que bugou Alguns baús próximos Tá, esse daqui tá tudo normal Deixa eu dar uma olhadinha Nesse daqui que tá mais próximo E tá até normal também Mas em baús aqui dentro A gente consegue tá encontrando Uma assa encantada dourada E esse outro É só mais um pouco de XP Explorando essa nova estrutura Aqui dentro tem bastante Coisas de ferro E também um machado diamante Ó, eu tenho que confessar Que essa estrutura Eu explorei bem pouco Mas o machado de diamante Creio eu que seja Muito, mas muito bom Ó, aqui também tem um barril Com um machado Só no tiquim Ó, tem outro barril Deixa eu ver É, só machado de pedra Bem ruim Esse vaso aqui tinha ferro dentro Esse outro vaso também tem ametista É, esse daqui tem bastante bambu E não é aleatório essa estrutura, não? É, dentro desses vasos São intros totalmente aleatórios Principalmente nesse barril Ó, tem uma passagem secreta Aqui embaixo Que me leva Pra mais uma passagem secreta Ó, creio eu que os loot Bom, ó, ó, ó Calma aí Esqueci desse bicho novo É, gente Aparentemente não Juntando as duas estruturas A matemática ficou muito bonita Mas dá pra notar Muito, vai, muito mesmo Que o negócio ficou Totalmente bugado Essa próxima seed Eu vou estar colocando O nome de Herschel Isso porque Foi eu mesmo que achei Nessa seed gigantesca A gente não vai colocar Nada de mais Só colocar o mundo padrão mesmo Quando você sai nesse mundo Tá totalmente normal Há mais ou menos Dois anos atrás Eu fiz um tweet Achando um buraco Dentro do Minecraft Onde tinha um círculo perfeito Mas primeiro Eu tenho que colocar Essas coordenadas E a gente vai parar Direto em cima de uma árvore E depois aí É só olhar pra frente E olha só Isso daqui Mano, vocês estão reparando A perfeição que é isso? E parece ser um buraco perfeito Não, sério De verdade Isso daqui é muito Mais muito da hora Se você ficou curioso Pra saber o que tem lá dentro A seed tá aí, mano Só você acessar Aproveita e assiste esse vídeo Que o YouTube Tá recomendando pra você Não só eu que tô recomendando É o YouTube Então clica aí e vai